Olá, queridos amigos, é com muita alegria que estamos aqui participando da Semana Espírita de Sapucaia do Sul. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho, pelo trabalho desenvolvido, por todos que estão nos acompanhando, pelas diferentes redes sociais. É uma alegria estar aqui com vocês, especialmente para trabalhar esse tema que tem tanta importância na nossa vida, espiritualidade no cotidiano. Esse é um tema que particularmente é um dos que eu mais reflito na minha vida, porque desde muito nova, desde muito cedo, eu sempre tive uma sede, sempre teve alguma coisa dentro de mim como se fosse um movimento interno em busca de algo, uma necessidade de encontrar alguma coisa, respostas, sensações, experiências. E por muito tempo eu fiz essa busca achando que essa sede era só de entendimento. E eu fui conhecer a doutrina espírita quando eu estava já com 13, 14 anos. Foi um encontro muito forte na minha vida, talvez um reencontro, não sei dizer ao certo, mas foi realmente uma experiência muito importante. Acalmou muitas das minhas ansiedades, das minhas ansiedades, das minhas angústias, mas com o passar do tempo eu fui percebendo que apenas compreender cognitivamente, que apenas estudar, eu sempre gostei muito de estudar, de travar contato com as letras, com os livros, coisas. Mas quando nós nos deparamos com as experiências, quando a vida nos apresenta desafios, propostas, convocações, não é suficiente ter lido. Não é suficiente saber de qual, qual a resposta certa, porque em muitas circunstâncias, tendo lido pouco, tendo acesso até poucas informações, nós até sabemos o que deveríamos fazer, como nós deveríamos agir. Mas entre saber e conseguir fazer, conseguir agir, existe uma certa distância, um gap ou um delay. E esse é um tema que começou a me movimentar, eu comecei a perceber que não bastava ter os livros, mergulhar nos estudos, que não bastava ter aqueles dias, e eu queria que fossem cada vez mais e mais dias na casa espírita. Por muito tempo, eu estive envolvida em tantas atividades, que meu pai até brincava comigo, leva logo um colchão e mora na casa espírita, porque você está envolvida em tantas atividades, que você está ficando mais no centro espírita, do que na sua própria casa. E foi importante que eu refletisse desde muito cedo sobre isso, para perceber que esse anseio por uma vida espiritual, esse anseio por desenvolver a espiritualidade, não pode se dar apenas sob as paredes de um templo religioso. E aí a gente pode pensar na religião que for, ou na filosofia, ou na proposta de vida, de mudança que for. Não é possível circunscrever a experiência pessoal com a própria espiritualidade, o contato pessoal com Deus, consagrado, dependente do nome que a gente escolha para isso, a experiência pessoal com a sua centelha divina, com o nosso eu mais profundo, nada disso pode estar circunscrito a apenas um dia, um horário, um momento, e um momento, dois ou três na semana. De certo que esses momentos têm grande importância. Há pouco eu conversava com o meu esposo sobre isso. Como é importante, em meio à turbulência, ao cansaço, as investidas, que muitas vezes acontecem no aspecto espiritual, para que nós desistamos, nos desmotivemos, para que a gente se desequilibre, isso tudo está em jogo. E esses momentos, na casa espírita, ou no templo religioso que for, o momento de sentar em família para realizar um evangelho, isso tudo é, sim, muito importante. Só que esses momentos têm uma função específica, que é a função de quando a gente vai se recarregar, se reconectar, mas não pode se encerrar ali. Não é suficiente que a gente haja com a casa espírita, com o centro espírita, com o grupo religioso, como se nós fôssemos a um trabalho, batêssemos o ponto, ganhássemos algumas horas de serviço, e finalizada aquela experiência, a gente está livre daquela obrigação. Como talvez já fizemos em outras oportunidades reencarnatórias, quando fazíamos alguns rituais de purificação, e pronto, estávamos agora puros. Há um trabalho de purificação que é cotidiano. E o momento do evangelho no lar, o momento da nossa oração pela manhã, o momento em que a gente pega um livro para fazer uma leitura, o momento em que a gente se recolhe no próprio trabalho, durante o dia, naquela correria mesmo, são pingos de luz, de conexão, de motivação, de confiança que nós acendemos no nosso cotidiano. Para que a gente possa viver essa espiritualidade a todo instante. E isso não precisa ser feito de uma forma, às vezes, engessada, de uma forma rígida, como se a gente ficasse se cobrando, ou cobrando dos outros. Não, 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 agora a gente tem que fazer isso. Agora, isso pode fazer parte, naturalmente, das experiências. Como a gente pode sair de manhã, olhar o céu, e não elevar os nossos pensamentos às alturas? Aos locais celestes, não agradecer pela nossa vida, por termos acordado? Ou melhor, como que a gente pode sair de casa de manhã e não olhar o céu? E não perceber que fazemos parte de algo muito maior? Que somos criaturas, que temos importância, que temos um lugar na criação, que temos uma tarefa, e que mais um dia foi renovado aqui na Terra, para que possamos estender esse aprendizado, esse crescimento, essa experiência. Então, a experiência com a religião, nós já temos há muitas existências. A doutrina espírita vem nos convocar a uma experiência com a religiosidade, não apenas com o lado espiritual, não apenas com espíritos desencarnados, mas, acima de tudo, desenvolver a nossa espiritualidade. Perceber que a experiência material tem uma função para a vida espiritual. São coisas aparentemente separadas, mas que se coadunam, que convivem juntas quando estamos reencarnados, para que uma auxilie a outra. não é negar a experiência material, não é negar a experiência material, mas é trazer essa espiritualidade, essa noção de que há algo além da matéria, esse ponto de vista que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é trazer esse olhar para além da matéria, esse olhar de espiritualidade, esse olhar da boa nova, esse olhar da esperança, esse olhar da ressignificação das experiências, precisa ser trazido, lançar luzes para o nosso cotidiano. E o que que isso significa? Isso significa aquilo que Amélia Rodrigues em algumas das suas obras nos disse na sua série evangélica. Viver no mundo, estar no mundo, conviver com as pessoas, ser uma pessoa comum, gente como a gente, alguém que toma café, alguém que conversa, alguém que não está no alto de um pedestal, apartado, separado dos demais, olhando de cima, mas alguém que está junto, junto aos seus irmãos, que sabe das dificuldades, que passa pelas dificuldades, que está de mãos dadas, alguém que sabe a dor e a delícia de ser o que se é. E sabendo a dor e a delícia de ser quem somos, temos um olhar diferente, uma visão para além dos problemas, para além das dores, para além do imediatismo. Porque estamos numa experiência material, com vistas, com olhar ao nosso crescimento. e isso muda tudo. Isso muda tudo, ou se não muda, deveria mudar. Porque se eu tenho recursos, se eu tenho bastante dinheiro, bastante recurso, herança, seja lá o que for, ou se eu trabalhei muito e agora eu tenho um bom salário, e se o meu olhar, o meu entendimento, a minha vida é puramente material, então qual vai ser o meu pensamento? Guardar, gerar muita herança para os meus filhos, ou gozar e usufruir de tudo. Agora, se o meu olhar, se o meu entendimento, se o meu sentimento é de trazer o conteúdo espiritual para o cotidiano, para a vida, eu vou encontrar no dinheiro um recurso, uma ferramenta para aliviar a dor do meu irmão, para ter os momentos de alegria, de compartilhar a mesa farta, mas não apenas a mesa farta com os meus, e também a mesa farta com os pequeninos. Porque onde houver, o que fizer, perdes a um destes pequeninos do mundo, quando o deixes de beber, quando o deixes de comer, é a mim que o fizestes. Isso não pode ser apenas uma leitura do evangelho distante da nossa vida, bonita, que a gente cita, que a gente repete, que a gente lê, e que a gente compreende, mas não vivencia. Eu preciso lembrar dessa frase no momento em que eu estou lá comendo o meu sanduíche, faminto, voltando do trabalho, e que então alguém me para com mais fome do que eu, e me pede algo e eu só tenho aquilo. é nesse momento na prática, na vida, que essa frase precisa ressoar os meus ouvidos. E eu preciso olhar para aquela pessoa que eu não conheço, que não é minha mãe, que não é meu pai, que não é meu irmão, que não é meu filho consanguíneo, e enxergar ali Jesus. E enxergar ali um destes pequeninos aos quais Jesus se referiu. é quando a gente está no trabalho afadigado, cansado, estressado, e a gente está querendo pensar só nos nossos problemas, só nas nossas dificuldades, só no nosso cansado, cansaço, só nas nossas dores. e ainda tem aquela pessoa do trabalho que quer passar a perna na gente, que a gente não pode confiar. E as pessoas fazem fofocas e um fala daqui, outro fala de lá. E sem perceber a gente está começando a ficar igual àquelas pessoas, a se comportar tão parecido. E é nesse momento que as passagens de Jesus nos ensinando de que amar aos que nos amam, aos que nos admiram. Ah, isso os saduceus, os fariseus, os hipócritas também fazem. É preciso fazer um pouco mais, um pouco mais, dar um passo além. É interessante porque a palavra gentileza, que é uma palavra do mundo, uma palavra que a gente usa cotidianamente, todo mundo em algum momento já falou, sobre gentileza, já foi chamado de gentil, eu já disse que alguém era gentil. E é interessante o que significa um ato de gentileza, porque a gentileza é fazer um pouco mais, é você fazer aquela atitude, você ter aquela atitude, aquela ação que não é uma obrigação sua. Então, digamos assim, tem alguém que está carregando uma coisa pesada, você não tem obrigação de passar, parar o que você está fazendo, se atrasar e ajudar aquela pessoa. Você não tem obrigação disso. Não é como, por exemplo, aguardar a sua vez na fila, você tem obrigação de aguardar a sua vez na fila, mas nesse caso não é uma obrigação, é uma gentileza. Se você faz isso, você está sendo gentil, você está sendo amável, você está sendo mais que educado, fazendo um pouco mais. E Jesus nos convida o tempo inteiro no Evangelho, em todos os seus ensinamentos, a fazer um pouco mais, trazer espiritualidade para o nosso cotidiano, trazer o Evangelho, a Boa Nova, o Espiritismo, o Cristianismo redivivo para o nosso cotidiano, é nos perguntar o que mais eu posso fazer. É sair da acomodação de que, ah, já fiz minha parte, estou livre, não tem nada a ver comigo isso. Essa pessoa que está na rua, não tem nada a ver comigo. Essa pessoa que eu não gosto, não gosto mesmo, não vou fazer de nada para gostar. é perguntar o que mais eu posso fazer. Não é o que mais eu posso fazer para agradar, para parecer bom, porque, às vezes, o que mais eu posso fazer é um trabalho interno. Às vezes, a espiritualidade no nosso cotidiano é um perdão silencioso, que talvez que talvez a pessoa nunca saiba porque é uma guerra fria, é uma guerra silenciosa, vocês nem chegaram a brigar, mas você sabe que tem um sentimento ali controverso em relação àquela pessoa. E por buscar essa espiritualidade no seu cotidiano, você se dispõe a trabalhar esse sentimento, a encará-lo, a lançar luzes sobre essa escuridão e, nas suas preces, você começa a pensar naquela pessoa e pedir ajuda a Deus para transformar aquela animosidade, aquela inveja, aquela raiva a ter olhos de ver as qualidades daquela pessoa, a mudar o ângulo de percepção, a colocar-se no lugar daquela pessoa, a empatizar com ela e pode ser que ninguém esteja percebendo o seu esforço, que ninguém saiba porque nem sempre essa espiritualidade se apresenta como as pessoas estão acostumadas a ver. então a gente vê um médium que psicografa, que cura, que faz isso, que faz aquilo e a gente diz assim, nossa, quanta espiritualidade que aquela pessoa tem porque o mundo também acaba impregnando a nossa percepção sobre a espiritualidade, achando que as questões que a pessoa espiritualizada é só aquela em que a espiritualidade se apresenta ostensivamente ou pela mediunidade ou pela oratória ou pelo muito fazer alguma coisa. Mas a espiritualidade pode estar presente em nosso cotidiano no anonimato. eu conheço pessoas espiritualizadas, pessoas admiráveis, pessoas que têm no seu cotidiano a vivência cristã e que são ilustres, desconhecidas, que não têm nem rede social para compartilhar nada, mas que na forma como acordam, na forma como se alimentam, na forma como fazem o alimento para os outros, na forma como servem ao próximo, na forma como cuidam das suas famílias, na forma como lidam com seus problemas, na forma como se esforçam para perdoar, para tolerar, para ser indulgentes, na forma como enxergam o próximo, especialmente aqueles que passam desapercebidos nas ruas, essas pessoas são muito espiritualizadas e nem por isso serão famosas e nem por isso serão aplaudidas pelo mundo. Isso não quer dizer que quem está sendo aplaudido pelo mundo não seja espiritualizado, mas é importante que a gente tenha o discernimento de que não é necessário que a pessoa seja vista para que seja espiritualizada. Nesse momento eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui assistindo essa palestra sobre espiritualidade no cotidiano tem muito mais vivência prática, muito mais testemunho a dar disso do que eu que estou aqui falando. Eu estou compartilhando algo que é fruto de estudos, que é fruto de pesquisas, que é fruto do meu esforço de entendimento e com certeza tem muita gente que não dá palestra que nunca apareceu numa live e que está aqui humildemente assistindo mas que sabe mais disso do que eu e do que todo mundo que falou na semana espírita de Sapucaio. E agora nessa segunda etapa da nossa fala, da nossa reflexão, sobre a espiritualidade no cotidiano, eu reservei alguns trechos de um texto do Espírito Joana de Ângeles que está no último capítulo, o capítulo 30 do livro Entrega-te a Deus pela mediunidade de Divaldo Franco e o título dessa mensagem, desse capítulo 30 é Carta aos Cristãos Modernos. E eu gostaria de ler alguns trechos e comentar porque calou fundo ao meu coração como cristã moderna lembrando que Allan Kardec tem algumas mensagens em que ele se refere quando ele estava lá nas viagens espíritas e ele estava fazendo um discurso no banquete de homenagem a ele em Lyon e ele se refere aos tipos de espírita aquele espírita que só admira os fenômenos aquele espírita que até já sabe das consequências morais mas que não as pratica e ele vai dizer que o verdadeiro espírita que também pode ser chamado de espírita cristão é aquele que busca viver conforme os ensinos morais do Cristo e por isso essa mensagem de Joana faz tanto sentido carta aos cristãos modernos recorrendo a sabedoria de Paulo em razão das suas memoráveis epístolas que disseminaram e preservaram o pensamento sublime de Jesus na sociedade do seu tempo e que eram lidas e copiadas com ternura pelos afeiçoados discípulos é perfeitamente saudável que repitamos a conduta do apóstolo dos gentios ante as dificuldades e os desafios destes modernos dias de cultura e de civilização embora a impossibilidade de repetir-lhe a sabedoria queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo que permaneça em vossa mente e em vosso coração a paz que deflui da consciência tranquila como efeito da conduta reta e dos pensamentos dignos a sociedade odierna vive momentos graves na história do seu processo evolutivo e aí ela vai narrando várias das dificuldades que eu vou pular alguns desses parágrafos porque eu acredito que essa parte das dificuldades a maioria de nós já saiba de có e salteada especialmente nesses meses nesse ano que estamos vivendo com uma certa intensificação coletiva das dificuldades dos desafios das diferentes ordens cada um sabendo da sua realidade mas eu queria avançar um pouquinho na reflexão desse texto quem tiver a oportunidade depois de ler por completo vale muito a pena até que ela vai falar dessas dificuldades da decadência da chegada de Jesus e ela vai dizer mais a frente assim cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do mestre de Nazaré revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais de forma que a dor e o desespero fujam por fim envergonhados da terra cedendo o lugar a alegria e a felicidade que estão reservados para todos os servidores do bem reconstruir a cultura dentro de padrões morais saudáveis aplicando os recursos valiosos já conquistados em benefício da sociedade em vez dos grupos econômicos que exploram e exaurem o povo constitui compromisso inadiável ter a coragem de enfrentar se for o caso o opróbrio e a humilhação na defesa dos fracos e desvalidos erguendo-os da miséria em que se encontram para os níveis da educação e da oportunidade de crescimento lutando pacificamente pela instalação da justiça social em todos os campos da sociedade representa estar vinculado ao programa de dignificação humana a evolução moral é lenta fixando-se pela repetição superando os vícios clamorosos que se encontram em predomínio no cerne do ser será a responsável pela mudança dos valores atualmente aceitos e considerados em que se destacam a astúcia e o atrevimento o desrespeito e a vilania substituídos pela ética do bem da fraternidade e do mérito de cada um não mais existem os circos as praças para as execuções dos hereges e infiéis as fogueiras e os cárceres sombrios para aqueles que são dedicados a Jesus pelo menos na forma no entanto permanecem no conteúdo pela maneira como são vistos e considerados os seus servidores autênticos sorvendo os amargos frutos da intriga e da insensatez da perseguição por inveja e das tribulações morais é indispensável viver o evangelho em toda a sua magnitude eu vou repetir essa frase é indispensável viver o evangelho em toda a sua magnitude não se vos impõe o abandono do mundo em forma de fuga psicológica tentando ocultar os conflitos a serviço de Deus como aconteceu em vários períodos do cristianismo deve-se viver com normalidade enfrentar as situações difíceis com honradez permanecendo vinculado a Jesus em todos os momentos quando não se age dessa forma e abraça-lhe a doutrina certamente é o que dela fizeram os seres humanos não o que foi ensinado por Jesus no ardor dos testemunhos e das provações é indispensável manter-se a alegria de viver demonstrando que o tributo da justiça aos que são aplicados e ricos de amor é a paz da consciência quem floresce de júbilos evitai o ressentimento e o melindre a maledicência e a inveja porque todos eles corrompem o coração entorpecem o discernimento embriagando o ser com os tóxicos do egoísmo exacerbado sede afáveis gerando simpatia sem afetação e ternura sem pieguismo onde quer que vos encontreis quem conhece Jesus conforme desvelado pelo espiritismo lentamente torna-se-lhe um verdadeiro êmulo qual sucedeu ao pobrezinho de Assis e em todas as circunstâncias em que vos encontreis cantai osanas ao Senhor pelos vossos atos tende tento e esparzia a luz da verdade sede fiéis ao compromisso assumido desde antes do berço e levai-o adiante em hinos de louvor e de ação como nos primeiros dias do martirológio que ficaram no passado não tem mais aqueles que somente alcançam o corpo e nada podem fazer ao espírito Jesus seguirá convosco em todos os momentos senti-lo eis que ele vos abençoe e vos guarde em sua paz a servidora de sempre Joana de Ângeles 12 de julho de 2010 essa mensagem já completou 10 anos e permanece tão atual meus amigos e me fez recordar também um livro que nós estamos inclusive estudando toda segunda-feira através da rede amigo espírita às 19 horas chamado Jesus no Lar pelo espírito Neil Lúcio mediunidade do querido Chico Xavier e logo no início desse livro que é um livro que traz exatamente a espiritualidade no cotidiano há uma situação tão interessante porque Jesus está hospedado na casa de Simão Pedro estão ali também os seus discípulos e conta Neil Lúcio que a conversa estava assim não muito propícia fugindo um pouco das questões mais importantes mais interessantes para o crescimento de todos e então Jesus poderia simplesmente advertir podia simplesmente dizer falem sobre coisas mais edificantes mudem o rumo da conversa mas Jesus aproveita aquele ensejo para trazer um grande ensinamento e ele começa perguntando das coisas que aquelas pessoas conheciam então por exemplo Simão Pedro era pescador e aí Jesus começa perguntando a Simão Pedro como que você faz lá na sua pescaria quando termina lá você vai vender os seus peixes como você faz? eu separo os melhores e coloco ali os melhores porque se eu vou colocar peixes com aspecto ruim ninguém vai querer não vai ser interessante tudo bem e assim Jesus vai perguntando sobre cada situação prática da vida então você vai trazendo para a nossa realidade você vai convidar pessoas para a sua casa para uma visita para um café como que você vai deixar a sua casa? o que você vai fazer? você vai deixar tudo bagunçado? quando passar a pandemia e a gente tiver melhores oportunidades de fazer isso? não é aquele dia que você melhor arruma tudo você coloca a sua melhor louça a sua melhor xícara usa seu melhor pó de café e então Jesus vai aproveitar essa oportunidade para dizer olha só o lar o reduto o cadinho doméstico é ao mesmo tempo um templo é ao mesmo tempo uma escola é um ambiente propício para que a gente invista trabalhe exercite tudo o que desejamos ver no mundo então se eu quero exportar para o mundo paz luz espiritualidade respeito se eu quero exportar isso para o mundo se eu quero encontrar isso no mundo eu preciso começar trabalhando isso exercitando isso na minha casa no meu lar com aquelas pessoas que experimentam o doce o amargo o salgado o insorso da vida ao meu lado é nessa convivência tão desafiadora em muitos casos porque podemos estar inclusive convivendo com pessoas que amamos que nos amam mas como somos todos imperfeitos existem os momentos de desencontro de atrito de divergência faz parte da nossa experiência do nosso degrau evolutivo não é possível acalentar a expectativa de que o cônjuge de que a mãe de que o pai de que os filhos nos apresentem uma perfeição que nós também desconhecemos então o atrito daqueles diamantes que ainda tem uma ganga cujo brilho ainda não tem condições de fulgurar como um dia será faz parte esse atrito faz parte essa divergência essa incompreensão é do nosso estágio típica do nosso da série em que estamos matriculados não que devamos nos acomodar a isso é importante buscar a compreensão buscar a comunicação sabendo que faz parte do processo e cientes de que esse primeiro ensaio para a sociedade melhor do porvir é em casa e aí tem um ponto muito interessante um ponto que eu gosto muito de conversar com pais e mães espíritas porque a gente pode ler essa mensagem e sem perceber às vezes com a melhor das intenções é possível que a gente distorça a proposta que a gente pense por exemplo assim se eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu sou se eu quero dar oportunidades de renovação moral que sejam cristãos então eles tem que ter em mim uma referência da honestidade do cristianismo do amor da caridade da abnegação e é possível que a gente tente se esforce tanto por oferecer aos nossos filhos essa referência de perfeição de perfeição do homem de bem que a gente lê no evangelho que a gente tente esconder ao máximo tudo aquilo que não se coaduna com essa referência positiva e aí eu queria te contar uma coisa que eu também precisei descobrir os nossos filhos pelo menos 99% dos casos são seres tão imperfeitos quanto nós um pouco menos imperfeitos do que nós ou mais imperfeitos do que nós e é importante que eles enxerguem a nossa humanidade que eles saibam que nós também temos fragilidades que nós também temos dificuldades que nem sempre nós temos a resposta certa para tudo que na nossa vida até nos tornarmos adultos tivemos dúvidas tivemos conflitos acertamos erramos nos arrependemos porque quando os nossos filhos percebem esse grau de humanidade que eles se identificam e que eles pensam assim ah eu acho que eu posso conversar sobre esse conflito sobre essa dor sobre essa dúvida com a minha mãe com o meu pai eu acho que eles vão me compreender quando a gente tenta abafar essas imperfeições quando a gente não deixa os nossos filhos verem de forma alguma a gente está criando uma ilusão uma névoa de ilusão que impede a espiritualidade no nosso cotidiano porque a espiritualidade no nosso cotidiano nos autoriza não a projetar a nossa raiva e a nossa imperfeição sobre os nossos filhos não é disso que se trata mas é de ter um jogo aberto comunicação e dizer assim olha nesse momento eu estou triste não é projetar e dizer que o nosso filho nos deixou triste aí é uma distorção mas é dizer nesse momento eu estou triste eu estou passando dificuldades no trabalho eu estou preocupado olha eu ainda não sei resolver isso dentro de mim eu estou buscando olha naquela situação você viu que a mamãe ficou tão brava com tanta raiva o que que será que a gente pode fazer quando está com raiva será que isso que a mamãe fez de gritar com você foi legal acho que não foi legal não é um bom caminho eu vou fazer diferente da próxima vez você me desculpa nós podemos reparar porque nós vamos errar é um fato que nós vamos errar e quando os nossos filhos percebem que a gente erra mas que a gente reconhece que a gente está tentando acertar que há um esforço que há uma dedicação aí o evangelho no lar ganha novo sentido porque aí eles percebem que quando aquilo que a gente falou na palestra não casa igualzinho com o que a gente faz em casa não é porque somos hipócritas é porque estamos no esforço e eles estão vendo o nosso esforço eles estão acompanhando as nossas tentativas a nossa dedicação nós estamos sendo verdadeiros honestos e isso meus amigos talvez seja mais importante a herança que tenhamos a deixar para os nossos filhos eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade deixar um grande abraço a todos que nós possamos buscar essa espiritualidade essa vida em abundância no nosso cotidiano nas pequenas situações que a vida nos oferta paz e bênçãos a todos os corações nos oferta nos oferta Obrigado.